Vem o time do São Paulo de Rio Grande, Douglas sentou, passou, passou, vai bater, bateu, Kevin, pegou, soltou, atirou, é gol! Gol! Gol do São Paulo, gol de Guerreiro! De perda à direita, tava livre, sozinho, pra fazer o primeiro gol da partida aqui no alto da Puzo. Um pro São Paulo, zero pro Lajadense. Já deu toque pra mano, jogou essa bola, no comando de ataque, pintou, gol, atirou, é gol! 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 Gol do Lajadense, gol de Erisson! Empatado o jogo, cinquenta minutos do segundo tempo, nos acréscimos, cinquentinha do segundo tempo. Erisson, 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 Erisson! Jogadaça do Lajadense, o Lajadense empata o jogo no alto da Puzo. Erisson é o número gol, com um jogador a menos, o Lajadense recupera a terceira colocação. Erisson, Erisson! Estratosférico, Erisson! Tudo igual no alto da Puzo, um pro São Paulo, um pro Lajadense. Que segundo tempo do Dense, que segundo tempo da Locomotiva! Pra vitória do Dense, vamos juntos, torcedor Alviazul. Ariel vem pra bola, perda à direita, bateu, que golaço! Gol! Gol do Lajadense! Ariel, Arishou! Ariel, Arishou! Ariel, Arishou! Ariel, Arishou! Ariel, Arishou! Cirúrgico preciso, lindo! Ele bateu por cima da marquinha e matou o goleiro Júlio César. O gol é do Dense, o gol é do Ariel, o gol é do Arishou! O Arishou, Ariel! Cinco gols da divisão de acesso, Ariel, Arishou! O gol é dele! Festa do Alemão de Erechim! Festa do Ariel! Que bucha, que golaço! Ariel! Estratosférico, Ariel! O Lajadense com 10 em campo, o Lajadense com 1 a menos, passa na frente, vira que vira no marcador, que festa, que coisa linda no alto da Puzo! Ariel, Arishou! A festa é do Dense! Ariel, a nome da festa!